Este capítulo é uma canção de gratidão e vitória. O declínio espiritual da nação foi a causa do declínio da vida social e moral. Eram tempos em que as pessoas não queriam ir para seus campos por medo. Israel havia abandonado o Deus de Josué. Naquela época havia muita opressão e a vida era muito difícil. Seus inimigos sofisticavam suas armas para que os ex-israelitas não pudessem se defender. Nenhuma via pública era segura. Muitas vezes nos encontramos nessa situação, inseguros. E apesar de sabermos o que devemos fazer, não fazemos por medo, por falta de fé, parece que tudo se perdeu. Israel estava em estado de angústia sobre a tirania de Jabim. Tudo isso aconteceu, porque eles decidiram adorar outros deuses. Mas por trás dessas imagens, era Satanás a quem eles adoravam. E essa foi a causa da miséria, do sofrimento. A maior tragédia do ser humano não é escorregar e cair, mas ficar no chão, pensando que uma derrota é o fim da corrida e esquecendo-se de Deus. Nesses tempos difíceis, Débora se lembrou de como Deus havia ajudado seu povo no passado. Débora sabia que a sua salvação vinha de Jeová. Entendeu que o pecado é inimigo mortal e por isso a existência do povo de Israel estava em perigo. O povo precisava do perdão de Deus e da vitória sobre seus inimigos. A única esperança, a única esperança era Deus. Em tempos difíceis, você deve se lembrar das grandes coisas que Deus fez a fim de mudar ou melhorar a sua situação. Tenha certeza de que Deus está ao seu lado. Deus está disposto a ajudar você. O povo de Israel, liderado por Débora, teve que sair para derrotar o inimigo. A causa das aflições, tanto os inimigos espirituais quanto os inimigos terrenos. Ela convoca todas as pessoas, as doze tribos. Mas nem todas as tribos foram com ela, pois já estavam com medo. Emocionalmente, parece que já estavam derrotadas. Aqueles que foram com ela, estavam certos de que Deus lhes daria a vitória. A declaração de Débora é impressionante. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Jeová. Mas aqueles que te amam, sejam como o sol quando nasce em sua força. Amigos, a vitória não é apenas o resultado do esforço humano. Acima de tudo, é resultado da confiança em Deus. A vitória é o resultado de continuar, apesar das falhas, de continuar a restauração. E aí, então, o resultado virá, apesar das quedas. Porque Deus estará conosco. Em vez de se concentrar apenas nas dificuldades que você enfrenta, dirija-se os pensamentos a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Volte-se para Ele em arrependimento. Deixe o Senhor trabalhar em você e por você. Então acontecerão coisas impressionantes. Que Deus abençoe você e a sua família. A CIDADE NO BRASIL Amém.